Olá pessoal, quinta parte da entrevista com a Gabriela sobre a arte marcial, a taekwondo, né? Ela fala do projeto Kids, o projeto como é trabalhar com crianças, crianças de 2 a 6 anos. Será que é fácil, difícil, relação com os pais, tranquilo? Será que precisa ligar para os pais às vezes? Assiste lá, bom vídeo, valeu! Gabi, depois desse papo maravilhoso, vamos à nossa quinta parte! Quinta parte, vamos falar dos nossos babies! Vamos falar do projeto Kids. Fala para nós como é que é, porque independente da área que tu trabalha, a gente falando que a Gabriela é personal trainer, é uma personal muito bem gabaritada, super banquista, se não for a melhor de Santa Mária, é uma das melhores. Opa! Tá bom! Tudo bom, Dieguinho? Como é que eu ia falar? Ah, tá! Como é que é para ti... Ah, lembrei! Como é que é para ti trabalhar com crianças? Primeiro, como é que tu desenvolveu a ideia de trabalhar com crianças? Porque a gente sabe, lembrei! Porque a gente sabe que trabalhar com adulto é uma coisa. E às vezes tu pega um adulto mais revoltado e um adulto mais de boa. Tu pega uma criança mais revoltadinha e uma criança mais de boa. Como é que é trabalhar com criança? Por que que tu escolheu o projeto Criança? Trabalha até que idade? Quantas turmas? Desenvolve aí para nós. Beleza! Bom, deixa eu só dar um salve ali para o Paulinho. A Gabi estudou contigo também, Paulinho. Tá dando ali um oi ali, ó. Ah, Gabi! Fala, Gabi, beleza? A Gabi dá aula aí também, ó. Bom, então, essa parte de trabalhar com criança, na verdade, foi uma ideia, assim, ó. O Taekwondo, antigamente, a nossa antiga academia, era do lado de um colégio particular. Então, como eu te falei, eu lá, nos 14 anos, comecei a trabalhar bem com essa parte de criança, né? E daí se passou os anos, voltei a trabalhar dentro da academia, essa parte do projeto social. Só que eram crianças maiores, né? Tinha ali o Taekwondo juvenil e adulto. E sentia falta de trabalhar com esse público, porque, assim, não sei se tu já trabalhou com criança, mas criança é apaixonante trabalhar com eles, né? Eles te têm como um ídolo, eles te amam, meu Deus, te idolatram, é aquela coisa, assim, te ver na rua, meu Deus, a minha mestra! É muito legal. O legal da criança é esse retorno que a gente tem verdadeiro, que a gente tem puro, né? Aquela coisa pura de verdade. Então, já trabalhei pela prefeitura aqui também no colégio, dando aula de educação física. Trabalhei sete anos, também conciliando com o Taekwondo, com tudo que eu fazia. Trabalhei sete anos pela prefeitura municipal aqui, dando aula de educação física. Mas aí eu sou tão acostumada com o lado do Taekwondo e disciplina, que a parte da educação física escolar me desanimou bastante e acabei desistindo. É, porque não, olha, hoje em dia um professor que trabalha na rede pública não tá fácil. Porque não, né? Eu sempre. Mas então, aí, senti falta e necessidade de trabalhar com criança novamente, que parece que renova as tuas energias e te deixa positivamente, assim. Mantei o Taekwondo Baby, na época, que tive que mudar de nome, porque eles não aceitam ser babies, né? Não, sou mais baby, tive que botar o kids. E aí eu fiz uma parceria com esse colégio, que era perto da academia, né? E terminava a aula deles cinco horas. Eu ia até lá, fazia uma fila assim, sabe? Vinha um monte de cada lado aqui, ó. Uma fila, umas dez crianças e via todo mundo depois da aula treinar. Então, o que a gente fazia? Ah, porque você estava na escola? A gente buscava na escola. Santo Amaro ainda desconfiam nas pessoas, tá? Aí a gente ia na porta da escola, que era do outro lado da rua. Pegava as crianças, as mães mandavam na mochila a roupinha do Taekwondo. A gente trocava uma por uma. Oh, meu Deus. Aham. Lanche, tudo, assim, sabe? E aí a gente dava, em seguida dava aula. Bem legal. Opa, Felipe, tudo bom? E aí a gente dava aula. Então, assim, ó. E aí, assim, montei essa turminha um teste, né? Ah, vamos ver como é que vai ser. Então, é uma coisa que deu tão certo, mas tão certo, que hoje eu tenho muitas turminhas de baby. E graças a Deus sempre tem bastante procura. E o Taekwondo ajuda a trabalhar nessa parte de disciplina, né? Então, no Taekwondo aqui a gente tem, conforme a criança treina, ela tem em toda graduação que adquire fitinhas na faixa dela. Uma significa comportamento, a outra significa como ela é em casa, técnica de mão, técnica de pé. E conforme ela faz errado, ela também perde. Então, existe a fitinha, assim, ó. Hoje não obedeceu no Taekwondo, vai perder a fitinha tal. A gente tira da faixa, coloca o nome dela. Paulinho. E pendura lá no armário, não todo mundo vê. Ah, tem isso? Tem. Oi, Gi, tudo bom? Aí vem a reclamação de casa. Ó, mãe, hoje o Paulinho não se alimentou bem, tá negando a comida, não tá querendo ter uma alimentação saudável, não respeitou o pai e a mãe. Então, tá, ele vai perder essa aqui, cortar o Paulinho, perdeu a fitinha. Aí, conforme volta a ter bom comportamento, tanto na academia quanto em casa, volta a adquirir as fitinhas novamente. O rendimento escolar a gente também pede, o boletim escolar também vale fita. Então, a gente tem um trabalho conjunto. Academia, escola e casa. E aí, ali vai depender se ele vai trocar de faixa ou não. Que massa, Gabi. Olha, sensacional. É um projeto melhor que o outro. Ó, a Nath, vamos botar aqui, ela fez um comentário, vamos falar aqui, ó. Eu peguei uma época que saia na escola do Nereu Ramos, íamos com duas professoras, fazem umas aulas, exercícios e até a brincadeira mais top que eu era. A brincadeira mais top era queimada. Ela era tua aluna? É, isso aí. Isso aí era uma das escolas que a gente tinha um projeto social. Por ser próximo da academia, não era o professor que ia até lá. Eles iam até a academia. Lembro, lembro, sim. O pessoal do Nereu Ramos ia. As professoras parceiras. Tinha umas crianças bem bagunceiras. Mas é isso aí, Nath. A queimada era boa, aquela cabolinha, né? Essa daí é a preferida de todo mundo até hoje. Nunca vi. Até hoje. Eu não vou negar nem que eu já dei aula em colégio e essa história ainda da queimada se sucede. Porque na nossa época também era legada. Nunca vai sair de moda. Muito bom. Gabi, voltando mais sobre, voltar a falar sobre as crianças. Muito bacana o efeito avançado, porque tira do colégio. Com quantos anos a criança tinha ou tem nessa época? Ali era de 2 a 6, mais ou menos, as crianças que tinham. Ótimo. Chutando alto, 5, 6 anos, é uma idade que interpreta bem tudo que tá fazendo. Mas 2, 3, tem criança que ainda é muito infantil. Então, assim, como é que vocês faziam todo o efeito pra aquela criança que tinha mais problema com os pais? Não problema, não no sentido literal, problema de saudade, de choro, saudade com os pais. Como é que vocês desenvolviam esse lado apetivo pra modalidade? Bom, eu tentava, né? Até hoje tento. É bem normal. Esse público, assim, num dia vai e ama o taekwondo, no outro chora do nada, quer o pai e a mãe. Ou é saudade, ou é... Hoje em dia tem pouco tempo, pouca convivência. Então, eu tento assim, ó. Eu tenho professores que me ajudam a dar aula, porque como é um público que exige muito da gente, não adianta ter só eu pra dar aula, né? Eu não vou dar conta do recado. Então, eu tenho professores... A gente coloca, em média, 20 crianças. É bastante antigo. É, tem turminhas menores. Então, assim, ó. Pra aula ter um rendimento bom e ser bem aproveitado nesses 50 minutos de aula, eu preciso ter mais professores comigo, né? Sim. Então, assim, ó. Eu procuro... Eu que, né? Começo a aula, aquecimento, brincadeira. Tem que ter o lúdico junto, senão não adianta, né? Eles aprendem tudo que o adulto aprende, só que de forma lúdica. Tão aprendendo, tão brincando e não tão nem sabendo que aquilo ali, pra frente, vai ser... Pra o que ele vai servir, na verdade, né? Então, assim, ó. Eu procuro o quê? Deixar os meus professores tomando conta da situação. E eu sou aqui, tô ali junto, né? No colinho, no carinho. Ah, tá chorando. Eu, nas brincadeiras, corro umas vezes um de casa lá, termina a aula, tô lavada, mas assim... Então, eu procuro suprir, naquele momento, a falta do... Ah, eu quero a minha mãe. Não, então... Dá o colinho, se precisar de uma mãe, é sentar do lado, fazer um carinho. É eu quem faço isso. Então, eu procuro fazer essa parte do... Do suprir essa necessidade do carinho e da necessidade da mãe ali no momento, né? Tiveram que, em algum momento, ter que ter acesso à mãe ou ao pai pra ir buscar? Chegou a esse ponto alguma vez? Sim, sim, sim. Já aconteceu. Com certeza, já. E é o presentimento padrão, assim. Não foge muito do que vocês fazem. Não, não, não. É bem difícil, assim, durante o momento de aula, eu não conseguir fazer com que a criança mude opinião rápido, né? Porque, imagina só quantos anos trabalhando com isso, a gente já sabe o jeitinho da criança pra tentar mudar a opinião e fazer, né? Ela rir e ficar até o fim. Mas se a gente vê que... Se eu vejo, assim, ó, que... Olha, eu tentei ali todas as minhas armes secretas, vamos dizer assim, não teve jeito, então a gente chama o pai e a mãe. Porque não adianta. O forçar uma coisa que ela não quer, aquela coisa negativa, vai fazer com que ela não queira nunca mais colocar o pé no tatame. Não é isso que a gente quer, né? Então... Excelente. Davi, assim, encerramos a quinta parte. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí